Então vamos, vai. 4, 6 ou 8? 8. 8. Raquel Xerazade. Raquel. Ela é o que pra você, Raquel? Cara, Raquel, pra mim, foi uma pessoa que eu gostei de cara logo, assim que eu entrei na Fazenda. Eu e a Raquel, a gente teve uma conexão que eu acho que veio muito da maturidade e forma de ver a vida. Você não põe igual a plaquinha, mas tudo bem. Ô, VIP, certeza. Aê, galera. Certeza, Raquel, tá no meu VIP. Lá dentro, antes de ela ser expulsa, último abraço, quem deu. Caraca, eu não sei de nada mesmo, só por um dia a gente foi expulsa nessa parada. Raquel foi expulsa do programa. Pô, jornalista fera, top. A Raquel era campeã da Fazenda, porra. Era campeã na primeira semana da Fazenda. Ela era o Davi da edição de lá. E perdeu. Foi expulsa. Foi expulsa. Por isso que eu falo, o Davi só perde... Eu não sei. O Davi só perde o programa se ele for expulso. Ou se ele falar alguma parada esdrúxula. Então, tem uma porcentagem que ele pode perder. Tem, mas eu acho muito difícil. Tá. Porque até isso, as pessoas, tipo assim... Cara, a Pitel, que é uma das participantes lá, falou uma parada que eu achei fantástica. Se o público gostar de você, eles vão te apoiar e vão passar pano em tudo que você faça de errado. E o que você faça de certo, por menor que seja, eles vão potencializar a mil. Entendi. Se o público não gostar de você, você pode, meu irmão, cagar ouro. Você pode ser a galinha dos ovos de ouro. Você pode tocar a mão e curar uma pessoa. Porque eles vão arrumar uma forma de te criticar. De colocar como VT. De colocar você como forçação. De como... Alguma coisa. Eles vão colocar. Então, não adianta. Então, o lance do Davi é esse e o da Raquel também era esse. A Raquel era campeã na primeira semana. E a galera que seguiu ali, que era próxima dela, seguiu a linha dos favoritos. Entendi. Dentro da fazenda. Mas a Raquel, a gente tinha uma conexão muito bacana. Ela é muito inteligente. Ela é... Eu não vi a Loura no reality, tá? Não vi. Mas ela como jornalista... Pois é, Léo. Mas eu te digo, não é inteligência apenas. É caráter. É aquela coisa do... Da conexão real. Eu sentava com a Raquel. A gente conversava. A gente se entendia. A gente se abraçava. A gente tinha um carinho pelo outro. Um carinho, assim, de... De alguém que a gente gosta de graça. E gosta pra valer. E... Quando ela saiu expulsa, o último abraço que deu foi ela. E ela virou pra mim e falou, Black. Tentaram... Conseguiram fazer comigo o que tentaram fazer com você e não conseguiram. Foi na situação lá que a Jenny disse que eu bati nela, agredi ela. Sendo que eu fui pra defender a Cali. Eu nem toquei nela. Aí o menino foi lá e pegou nela. Ela falou que fui eu que tinha batido nela. E ficou criando a narrativa que eu tinha agredido ela. E provou que não toquei nela. E aí teve uma briga dela com a Raquel. Que a Raquel foi afastar a Jenny. E aí pegou realmente. Teve o contato físico. Ela fez assim, ó. Pare por aí. Tipo assim, pare aí. Aí nessa que faz pare, tocou. Pegou. Quando pegou, expulsão. Contato físico. E aí ela me deu um abraço, Black. Eles conseguiram fazer comigo. Tentaram com você e não conseguiram. A gente deu um abraço super massa. E ela se despediu e chamaram ela pra sair. Ela saiu do programa. Caraca. Mas é isso. Hoje a gente não tem... A gente não se segue mais. Eu acho que tiveram algumas coisas que aconteceram com outras pessoas que eu não sei até hoje. Ah, tá. A gente nunca parou pra conversar o porquê da gente ter parado a seguir, da gente ter perdido esse contato que pra mim era um contato muito real e verdadeiro. Mas é uma pessoa que eu gosto muito. Que eu senti que é uma pessoa de verdade, que tem valores parecidos com os meus, sabe? Boa. Boa. Pra finalizar... Ah, não. Ah, tem duas, papai. Quatro ou seis? Você quer de quatro? Não, de seis. De seis? Bora de seis, então, Beatriz. Rapaz, você quer me complicar, bicho. Por quê? Eu não sei nem quem é, juro por Deus. Gente, sério, eu não vejo... Mano, eu falei aqui, nós somos real. É resenha. Você tá conhecendo alguém no bairro? Sim, sim, sim. Me conta sua vida. Cheguei hoje no Brasil. Não, não, com certeza. Porque tem gente, sabe o que eu acho importante ser assim? Porque eu acho que foge um pouco do padrão, que todo mundo faz o que é. E também tem pessoas que já ouviu falar de você, mas nunca parou pra escutar a sua história. E tem a mesma curiosidade que eu tenho. Então fica muito falso eu te perguntar a coisa que eu sei a resposta. Sim, com certeza. Por exemplo, eu achei que você sabia o tamanho do elevador. Eu sabia a resposta, então você não foi falso. Qual o tamanho do elevador na série? Você me desce dez minutos e já pensei que tava no Google aqui, pô. Mas e aí, a Beatriz? Beatriz, cara, Beatriz, pra mim, ela hoje é uma das grandes favoritas a estar no top 3 do BBB. Eu acho que ela não vai ser a campeã. Ela teve o momento dela ali. O início, ela tava muito favorita de ser campeã. Por conta desse jeito dela explosiva. E aí, tal, Brazzi, grita aí. Ah, agora eu sei. É aquela que faz a pública. É você que tá aí, isso do Brazzi, não sei o que. Brasil, é Brasil. Tipo Gil. Tipo Gil. A Cali é apaixonada por Beatriz. É mesmo. E, então, Beatriz, pra mim, ela no começo do programa, ela foi uma das grandes favoritas, assim, porque a galera, cara, seguiu muito ela, rapidão. Ela foi a primeira a conseguir milhões de seguidores ali. Caraca. Ela foi muito rápida, foi muito gigante, rapidão. Só que depois ela entrou, assim, numa queda ali, porque ela não sustentava o enredo. Aí, quando o enredo começou a virar em cima do Davi, da parada do lado, perseguido, tal, tal, tal. Ela sumiu. Ela até foi líder agora nessa semana. Teve a festa dela ontem, da liderança. E ela... Tem uma coisa que eu acho que, pra ela, vai ser fantástica. Ela vende... Se ela tá aqui com você hoje, pai. E ela vem só a camisa aqui, Bet 7K. Ela vai, meu irmão. Porque a Bet 7K... E a Bet 7K é a melhor bet do Brasil. E pra você que tá aí... Gente, joguem, mas joguem com responsabilidade. Porque na Bet 7K, você pode ganhar ou pode perder. Mas, gente... Eu tô sentindo, ó... O cheirinho de sorte que tá comigo. E a Bet 7K, com certeza, hoje, você é o primeiro. Só clicar nesse link? Só clicar nesse link aqui. Eu clico no link agora. É, tá vendo aí? Mas, então... Ela é aquela coisa. Sei lá, tipo assim. Ela é dentro do dia-a-dia lá. E a geladeira Electrolux. Ela vai chegar a hora, assim, que ela vai parar. Ah, Electrolux. Gente, essa geladeira da Electrolux aqui é a maior do Brasil. Porque ela tem aqui um compartimento que carrega 2 mil litros. Entendi, entendi. Ela vende. Dentro da... Mas você acha que isso é forçado ou é dela mesmo? Cara, eu acho forçado, irmão. Real. Real. Não é. Acho que ela vai sair de lá... Ela vai sair de lá milionária. Porque é isso que as marcas querem. Alguém que fale mesmo. Que compre a ideia e que faça. De uma forma alegre e divertida ali. Que o público dê risada e tal. Só que, bicho, imagina você tá ali 24 horas. 7 dias por semana. Por 3 meses com uma pessoa. Que tá, meu irmão. Você tá lá. Pô, tô numa piscina aqui. E aí a ação da... Sei lá, da estrela aqui. Da estrelinha. Gente, e a estrelinha aqui? E a estrelinha? Porra, meu irmão. Tá maluco, porra. Tá demais, né? É foda. Eu acho que ela força um pouco ali. Mas pra ela vai ser sensacional. O pós da Beatriz. Mas ela é fila de espera ou é VIP? Cara, é real. Ela vai pra minha fila de espera. Eu... Pô, mãe, não pipocou. Ela vai pra minha fila de espera. Não pela personalidade dela. Que eu acho ela uma menina real. Bacana. Só que, pô, meu irmão. Conviver três meses com uma pessoa que é nesse perfil de tá querendo vender ali. Cara, é um jogo que você tá ali pra jogar, não apenas pra fazer publi. A publi você faz fora. Ela vai sair milionária do Big Brother. Fechada com várias marcas tops. Com certeza. Ela fez o melhor jogo que ela podia fazer. Mas campeã, ela não vai sair. Antes de eu fazer você ir de quatro? Não, isso aí não vai acontecer não, papai. Não, o número... Não, vou no... Quatro não, fô. Antes disso... Antes disso... Pergunta que o público sempre me pergunta referente ao jogador de futebol. Sim. Você ter passado pelo BBB. Depois que você saiu, a sua vida se transformou pra positivo. E você... O que você fez fora? Você ganhou a vida? Você conseguiu financeiramente se estabilizar? Não. Eu tive um pós no BBB muito bom. Tá. Eu consegui trabalhar com grandes marcas. Eu consegui juntar uma grana bem bacana. Que eu não conseguiria... Cara, acho que eu levaria pelo menos uns 10, 20 anos pra conseguir juntar o que eu juntei depois do BBB. Tá. Só que o custo-benefício é aquela coisa. Já disseram pra você... Acho que é... Muitos famosos falam isso. O preço da fama, ele é alto. O preço da fama, ele é alto. Você se tornar uma pessoa pública, você é julgado 24 horas por dia em cima de situações cotidianas, que pra você é normal. Você sai do BBB, mas o BBB não sai de você, né? As câmeras não é de você. Não sai nem isso. Você sai doente da cabeça. Você sai psicologicamente mal. E você se torna, além de uma pessoa que vive filmada, entre aspas, não é filmada diretamente, mas você vive no holofote 24 horas. As pessoas querem um deslize seu milimétrico pra te acabar com a sua vida. Você tem esse sentimento, assim, essa pressão? Eu tenho. Uma pressão. Boa. Uma pressão. Uma pressão muito grande. Você ser pessoa pública é uma pressão muito grande, que chega a ser adoecedor. É tipo eu passando na frente do banco, porque eu tô devendo e aí o gerente eu sei que vai ficando olhando. É pior, é legal. É pior? Meu Deus. Um exemplo. O seu... Eu vou agora... Um exemplo. A gente vai descer agora daqui pro barzinho. Aí vão ter lá, sei lá, 100 pessoas no bar. Das 100 pessoas ali, 50 vão te conhecer. Beleza? Dessas 50 pessoas ali, você não sabe quais são as que vão te olhar com o olhar de julgamento, que vão esperar só aquilo ali pra te quebrar. Ah, você quer ir no mercado rapidinho, comprar ali um pão ali. Ah, você vai ver pessoas que vão te conhecer. Então você tá o tempo todo ali dentro de um ambiente que vai te expor. E o que é adoecedor é que você acaba que incorpora essa situação de ser uma pessoa pública, uma pessoa bem conhecida, e você acaba vivendo em prol disso. Entendi. Sabe? Você acaba que... Minha vida mudou. Eu não trabalho mais hoje como enfermeiro, tô de licença. Então minha vida é o quê? Engajar conteúdo, hype, não sei o quê, não sei o quê. E se eu sei que se essas coisas não vingarem, eu não tenho dinheiro no final do mês. E é um trampo também, a galera acha que é só... Não é fodido. É horrível. Você vive 24 horas trabalhando no celular. Você acertou um vídeo hoje, você já tem que pensar em acertar outro amanhã. Você vive 24 horas no celular, é um negócio que é bizarro. Ao mesmo tempo que é muito bom, porque paga muito bem realmente a internet, mas ao mesmo tempo é adoecedor porque você para de viver pra viver rede social. É sábado, é domingo, é feio. 24 horas. 24 horas. Tipo assim, apostou a foto agora, você tem que parar aqui pra responder os stories ali e as mensagens do negócio. Fica aqui horas. E se não faz, você também tá errado. Qualquer coisa você faz, tá errado. Exatamente. Então tá. Número 4 pra finalizar, César Black, pra passar pela minha festa, Lucas Souza. Rapaz, logo o último, bicho. Logo o último, pesadíssimo. Tomam aquela golada. Velha a garganta, a goela. Gela a goela. Léo, sinceramente, cara, eu não guardo o rancor. Mais a plaquinha. Pra quem é de fila de espera, óbvio, óbvio, fila de espera. Não levaria pro meu VIP porque eu não tenho uma relação com ele. Tá. Ele... Tive um embate grande dentro do reality com ele. Me desculpei. A gente... Eu não errei sozinho dentro da briga. Eu errei, óbvio. Eles também erraram comigo e não se desculparam comigo da mesma forma. Hoje não mantemos uma amizade, não mantemos um vínculo. A gente se vê em algumas baladas e a gente não se cumprimenta. Então não é uma pessoa que eu trouxe pra minha vida. Então não sinto raiva, não sinto rancor, não sinto ódio, não sinto nada. Mas ele lá e você ali. Ele lá e eu aqui, vida que segue. Os dois estão felizes, estão bem e tudo segue. Tem alguém aqui que se chama Virginia Manzi Martins. Tá falando em espanhol. César, tudo o melhor para ti. Bueno. Envio um saludo, porque não sei quem é, pero tá falando em espanhol. Virginia Manzi Martins. Virginia, muchas gracias. Tu eres una muy guapa mujer. Mucho... Obrigado, é obrigado mesmo? Muchas gracias. Muchas gracias por tu carinho. Vamos brincar de tradução? Fala em português. Vamos vai. Fala em português que eu vou falar em espanhol, vai. Muito obrigado. Muchas gracias. Por seu carinho. Por teu carinho. Virginia. Virginia. Você não sabe o quanto é especial e pra mim verdadeira e sinceridade. Ouvir palavras boas de você. Escuchar palavras boas de ti. Escuchar as palavras de Romeu. Tu conhece, Léo? Quem? Romeu Santos? Óbvio, pô. Mentira. Cê é louco. É sério, ligão? É mesmo? Não, conhece o Romeu. Não, não conhece assim da música. Lógico, pô. Rapaz. Batchata. Batchata. O Gustavo Lima copiou a batchata dele, né? Cê sabe. Venha. Falei pra cá dessa semana. Verdade. Se você ouvir. E o Gustavo Lima fala isso. Ele fala? É mesmo? Batchata da Feelings. Veio do Romeu Santos. Foi mesmo? Se você ver o DVD do Romeu Santos. Cê é louco. Irmão, é Gustavo Lima. A cópia é Gustavo Lima ali. Ô, Gustavo Lima é a cópia dele ali. É aquela que eu sempre canto. Eu gosto desde Aventura. Cês ouviram Aventura já? Peraí. Da época de Aventura? Grupo Aventura? É, é, é. Que era a banda do... Sim, sim, lógico. Quem te ama como o Joco se tá linda. Ai, Deus, se te casas, tu liberais minha vida. É como o fim de uma novela. Cara, é muito boa. Gente, ouçam o Romeu Santos. A melhor é Propuesta Indecente. Adoro. É, essa aqui. Adoro. Eu botei pra ela ver esses dias. Essa é romântica pra caramba. Me chamando. Tão, tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Quero, quero, quero. Quero, quero. Adoro. Adoro, não importa. Diga-me a você. Se ae, chão, outra vez. Agora, agora. Agora, essa é minha palavra. Agora, essa é a paixão. Vai, você. Se tem vito na copa e me acerta a tua boca. Se tem roubo, esse torre, a velha é a sua vida. Give-me este, esta noite. Esse é luz, que me corte. Chega, senão vai... Beleza. Já podemos fazer uma dupla, né? César Black e Léo Chile. Sabe por quê? Tem que ser você primeiro. É, eu sou o principal. É, pô. Para pra pensar. Léo e Leonardo, quem morreu primeiro. Porra, doido. Deus é mais. João Paulo e Daniel. Deus é mais. Agora, o Marrone caiu da bagaça do helicóptero e não morreu. O Marrone caiu? Caiu do helicóptero, mano. No mar e não morreu. Se fosse o Bruno, tinha morrido. Deus é mais. É, porque ele é o primeiro, né? O segundo não morre. É verdade. Bate na madeira. Verdade.